Eu tava reparando aqui que boa parte dos participantes da Irmandade já começaram a criar as suas bases Inclusive olha só, a base da LG Engraçado que desse ângulo aqui parece que ela é pequenininha Mas na verdade ela é um globo gigantesco Olha isso, olha o tamanho Dá pra ver que os itens deles estão todos lá dentro E eu acho que chegou a hora meus amigos Eu gosto do meu barquinho, ele é jeitoso, pimposo, bonitinho Mas convenhamos aqui que o espaço interno dele não é grandes coisas Pô, dá pra guardar uns itens né Mas sei lá, é meio apertado de se locomover Sai aranha, você não é bem vinda no meu barco não E ó, parece que o LG não é o único que começou a construir a sua base inicial Já tem uma base ali em cima da montanha Tem aquele castelo muito doido lá em cima na ilha Cara, na verdade eu acho que esse de fato talvez seja um problema Já que a gente mora em uma ilha, meio que o espaço dela é limitado Então vai chegar um momento onde não vai mais ter onde construir E sabe, se eu não for rápido o suficiente Muito provavelmente eu vou ter que construir as minhas coisas pra cima da água O que talvez não seja ruim não hein Falar pra vocês que daria pra fazer algo interessante Ó, eu reparei que alguém começou a construir Sei lá, uma espécie de fortaleza daquele lado E isso aqui é meio assustador na realidade Olha isso, o Delete construiu um porto mano Sim, eu tenho certeza absoluta que essa aqui é a base do Delete Quem mais construiria um porto em Minecraft Irmandade Se não esse doido Deixa eu ver, será que é a casa dele mesmo? Eu acho que é hein Enfim Como eu disse, o pessoal da Irmandade já começou a colocar a mão na massa Todos os participantes já começaram a construir as suas bases iniciais E na verdade isso é excelente A única parte ruim nisso tudo é que a gente tá limitado pela ilha E se eu demorar muito pra começar os meus projetos Bom, eu acho que eu vou acabar ficando sem espaço Tá, eu só tenho um grande problema Que é recurso Atualmente a quantidade de recursos que eu tenho Ela é bem limitada Eu fiz a corrida de minérios com LG Inclusive eu ganhei a corrida Então eu pude ficar com todos esses minérios A única parte boa é que eu ganhei dois blocos de diamante, né? E com esses dois blocos eu tenho minérios suficientes Pra fazer todas as minhas ferramentas iniciais Ahá, bem melhor agora Setezinho completo de itens de Dima Bom demais Bom, me sobrou nove diamantes E eu posso fazer alguma coisa com eles no futuro Sei lá, comenta aí Eu tô pensando aqui Pra mim conseguir fazer a minha nova base Eu vou precisar de duas ovelinas E eu reparei que lá tem uma, ó Tadinha Tá se afogando no oceano Eu vou tentar salvar ela, mano O único problema é que eu abandonei o meu barco do lado de lá Eu vou ter que fazer um novo Bom, não por nada não Mas seria maneiraço se eu pudesse sair com o meu super barco Mas como não dá não Vamos de barquinho padrão Dona ovelina Vem pro barquinho Vem, vem, vem Sobe no barco Boa, garota Tá, primeira das ovelhinhas já foi resgatada Agora eu preciso de mais uma Ok Me lembrem de nunca deixar o meu barco pra trás É isso, mano Acabei de conseguir aqui mais uma ovelhinha Vem, vem, vem Engraçado que as duas ovelhas dessa ilha aqui são cinzas Curioso Tá, show de bola Acabei de conseguir aqui as duas ovelhinhas Agora o que eu preciso é criar Você mexeu o barco? Enfim, eu preciso criar um lugarzinho pra poder aumentar o meu rebanho de ovelhas Ok, agora que as ovelhas já estão em um cercadinho propício pra gente poder aumentar o nosso rebanho Eu preciso esperar que a grama chegue até lá E enquanto isso não acontece Eu vou começar a arrumar essa ilha Eu quero deixar ela com uma cara mais, sei lá Tropical E pra isso funcionar, além de ter que arrumar todo o formato dessa ilha Eu vou precisar de bastante areia É, vai dar um pouquinho de trabalho, mas No final das contas, o resultado, certeza, vai ficar incrível Bom, eu acho que a ideia do projeto, ela é melhor do que a execução A ideia era transformar a ilha inteira em uma vibe mais tropical Mas como tá dando muito trabalho pra poder reformar a ilha inteira Eu decidi que por hora eu vou deixar assim Essa parte de trás ninguém vai ver mesmo O importante é a frente, cara Eu não quero ter que farmar mais areia Na moral, não dá não Então desse jeito aqui já tá incrível Excelente Top Inclusive se vocês repararem, eu tive que deixar essa placa do Foca Porque senão eu não vou ganhar o diamante que ele me prometeu Na real, o que aconteceu foi que o Foca veio até a minha base Pediu pra deixar uma placa aqui E se eu deixasse ela por uma semana, eu ganharia um diamante Então bom, vocês tão vendo a placa, né? Se inscreve no canal do Foca O canal é novinho em folha Então bora ajudar ele a chegar a 100 mil inscritos Bom, uma coisa que eu tava reparando É que a grama já chegou até o cantinho das ovelhas Isso é perfeito na realidade A única coisa que eu preciso agora são corantes Eu trouxe alguns bunny mills aqui E a ideia é conseguir essa plantinha aqui, meu amigo Ó, inclusive eu consegui mais uma Tá bom, tá ótimo Eu vou transformar duas bunny mills em corante branco Essas duas plantinhas em corante vermelho E vou juntar pra fazer corante rosa E a ideia aqui é bem simples, na realidade Eu quero que essas ovelhas sejam, na verdade, ovelhas rosas Eu preciso de lã rosa Já vou aproveitar aqui, ó Pra fazer aquela poda Fazer um carpetinho Pra botar aqui em cima Pra eu poder pular sem que elas também consigam E bom, com o passar do tempo Eu vou juntar o máximo de lã possível Já que esse item vai ser importante Cara, a minha sala de baú tá toda entupida de terra O que, na realidade, não necessariamente é um problema Já que terra é sempre útil, né? Bom, uma coisa que, na verdade, é um problema de fato É que eu não consigo reproduzir as minhas ovelhinhas Sem ter trigo E pelo que eu tô vendo aqui O LG destruiu aquela antiga plantação que ele tinha Ou seja, eu vou precisar roubar mais daquela outra que tinha lá Quer dizer, pegar emprestado Calma lá também Roubar é uma palavra muito forte Bom, agora que eu já tenho a minha ilha praticamente pronta Eu posso começar a caça dos recursos O primeiro item da lista é cascalho Com esse cascalho mais areia e corante Eu quero fazer concreto rosa Por isso também eu fiz as ovelhas rosas Com esses dois blocos eu posso criar um degradê O próximo item da lista seria madeira de mangue Mas, infelizmente, eu não sei onde encontrar esse bioma Mas, eu acho que tem alguém que sabe Oi, oi, oi Oi, oi, oi Que isso, mano? Você fez tipo aquele chão de shopping que é de vidro? É pra poder olhar os outros É uma câmera, entendeu? Que eu tô de zorra Ah, posso subir aí? Posso subir aí? Ah, pode ir, pode ir Tá bom, tá bom, tá bom Eu queria falar aqui que eu achei a sua casa no mínimo contemporânea Mano, o que você não pode falar que é mentira É que essa é a maior casa do mundo Uma coisa que eu achei estranha é só os continentes, tá? Vou te falar assim Que a sua percepção de continentes tá meio estranha Mas, tudo bem Ah, não, relaxa É por causa que é uma print da Cid aqui da Irmandade, entendeu? Ah, tá bom Vai nessa que eu vou cair Ah, vai que cola, né? O que é isso aqui? Você ganhou um também? Ah, então Não, eu não ganhei Eu peguei o bandidão colocando na minha frente Pegou a mão na massa, velho Então, ó Eu convenci o Foca a deixar a plaquinha dele lá por uma semana E aí eu tiro e ganho um diamante Uh, eu fiz uma coisa parecida Eu falei que se ele ganhasse 15 mil inscritos Ele ia me contar a habilidade dele e do Phantom em troca Caraca, você foi stonks demais Tá, ô, ele já não vai vir aqui por outro motivo, mano Por acaso, assim Eu reparei que você tem um pet especial aqui fora, né? Uhum, uhum, o Mequetrefe É, o Mequetrefe, ele é um gatinho Um dos gatos mais raros do Minecraft Se eu não me engano, você só consegue ele na casa da bruxa, correto? Exatamente Tá, se você só consegue ele na casa da bruxa Na teoria, você sabe a localização de um pântano, correto? Você vai copiar meu gato? Vou copiar o Mequetrefe, velho Ah, não, então não vou falar nada, não Não, não, não Eu tô trabalhando na minha nova base aqui E eu preciso daquela madeira nova do bioma O Mangrove, sabe? Eu não sei o nome dessa parada, não, velho É mangue, né? É mangue Tá, eu te falo se você me trouxer uma sepim da árvore Tá, tá, tá bom Pode ser Pra onde? Tá, é meio que você vai pra cá pra sempre Vai andando pra cá E sempre que tiver um caminho Que você possa seguir Que seja água Vai por ele Que você vai ter que andar a pé a maior tempão Tá, tá Deixa eu verificar Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Passei fake news É pra cá É pra cá Meu Deus Mano Por que eu tô achando que isso não vai dar certo? Não, não, não Ó, você tem um mapinha aí, apô? Não Ó, menina put Te sussurrei as coordenadas pra ver se ajuda, tá bom? Então, ó Só você seguir o caminho Tá E nesse local que eu marquei é uma casa de bruxa E daí de lá você seguia, tá? Tá, tá bom, tá bom LG, obrigado, mano Eu te trago a sapling, viu? Tá, tamo junto Ok Eu já tenho as coordenadas do pântano Mas o que na verdade eu quero é o bioma de mangue Felizmente, pra minha sorte Esses dois biomas são gerados juntinhos Então é só andar um pouco E baita pouco nisso Que eu consigo encontrar Ok, meu trabalho aqui no bioma de mangue é bem simples Pegar algumas saplings e um pouquinho de madeira Top Já podemos voltar pra casa Ah, eu já aproveitei e entreguei a sapling pro LG Mas ainda tem um último itemzinho que falta E esse é um pouquinho mais complicado Eu preciso descobrir quem é o mestre do Nether O mestre do Nether é uma das habilidades dos livros A pessoa que tem esse livro é literalmente o mestre dessa dimensão E digamos que pra evitar confusões Eu prefiro conversar com ele antes mesmo de entrar na dimensão O único problema é Quem é o mestre do Nether? Foi só depois de conversar com um monte de gente Que eu consegui uma informação valiosa Então, Apu, pelo que eu sei O mestre do Nether é o Phantom, mano Pera, o Phantom, Pipa? Sim, é o Phantom, Pipa Ele mesmo, não existe outro Phantom aqui no servidor A não ser o que o Spawna Tá, calma aí E tu sabe onde ele tá morando? Ah, pra lá, mano Naquela casa muito louca que tem ali Tá, você tá dizendo que ele tá morando naquela casa de lá, é isso? Isso, exatamente Ah, beleza, beleza É que eu vi que essa construção aqui tá utilizando um monte de bloco do Nether Eu pensei, mano Será o Foca? Não, então Não, esse é o problema Eu resolvi fazer com o bloco do Nether Mas tá vendo que falta alguma coisa ali em cima? Alguma coisa ali em cima? É, então Se tu prestar bastante atenção Você não vai ver que a minha casa não tem telhado, mano Ele veio aqui e roubou meu telhado, véi Eu vou ver com ele se eu consigo descontar o telhado Oh, valeu, valeu Interessante Então o Phantom que é o mestre do Nether Tá, maneiro Agora, então, é só falar com ele É... Opa, hein, Apu O que você tá fazendo aqui? Eu tava avaliando essa construção aqui, mano O que aconteceu aqui, Phantom? Ah, muito... Vem cá, me segue Eu vou te mostrar Pera, é seguro? É, vem cá, vem cá, vem cá O que é isso? Não! Mais um pra conta Mano, o que é isso, véi? Essa daqui é a casa da Mojang Ela é 100% segura Pro dono Não! Mano, sabe o que é pior? O que? É que eu quase acertei o MLG, mano Nem ferrando que você tava com balde Eu tava, só não deu tempo de pegar ele Como eu busco as coisas lá embaixo? Então, já que você falou que isso é o bom Não, não Bota uma cama aí, então, pelo menos Eu não tenho outra maneira O que? Põe uma cama aí, pelo menos Mas eu tenho que atravessar o oceano anado de novo Calma lá, vou botar uma cama aqui Vai, eu confio Eu confio, Apu Minha cama tá muito longe Apu, mano, você tá muito fraco, mano O que que aconteceu contigo? Aí, pronto Pronto, pronto, pronto Vamos ver, vamos ver Três, dois, um E... Oh, oh, Fanta, desisto Vai buscar meus itens, vai Vai buscar meus itens Não, me joga não Pera aí, pera aí Vai, faz só Vai de novo, Apu Tenta aí Não, vou queimar meus itens Tá maluco Calma lá, calma lá, Apu Eu vou pegar seus blocos Calma aí, calma Calma aí, calma aí Calma Sob controle É... Ô, Fanta, joga uma picareta pra mim aí pra baixo Você não pulou aí embaixo Eu pulei, mano Eu tô fazendo MLG de bloco O quê? Me ajuda aqui Calma aí, Apu Ah, não tô entendendo Pra que que é essa armadilha aí na... Na... Na casa, mano Qual é o objetivo disso? Então, eu também não sei A Mojang aqui mandou, mano Eu só obedeci Como a Mojang? Ah, ó, Apu Vou te ensinar a fazer o MLG de novo, hein, mano Presta atenção Você pega o balde com a água Pronto, você vai lá buscar Aí, Fanta Tá, imagina uma coisa, hein O que foi? Você conseguiu muito mais do que me matar Você conseguiu um adversário Ah, então fica aí Não, não, tô brincando Não tô brincando Sou seu amigo Sou seu amigo Eu vim aqui por outra coisa Calma aí, deixa eu subir Ué Tá, Pô, mas eu imagino que você não veio aqui Pra ficar morrendo no meu buraco, né O que você viu fazer aqui? Não, não Definitivamente não Eu vim aqui por outro motivo, cara Eu fiquei sabendo aí As más línguas me contaram Que o senhor Tem uma habilidade muito Muito especial Tá, mas Como é que você tá sabendo disso daí? Que eu não... Eu só falei pra uma pessoa É... Digamos que uma pessoa aí Que parece mais uma foca Me contou Ah, esse cara tá me arrumando um problema Você tem ideia? Eu tive que arrancar o telhado Da casa dele esses dias Ah, foi tu Foi, foi Inclusive esse bloqueiro É um dos blocos do telhado dele Ô, Fanto Pera, é segurar o atravessar? Se você for rápido Ah Mano, eu nunca mais vim te visitar, velho Tá, Pô, mas o que você quer? Você ainda não falou Então, eu quero ir pro Nether Eu preciso pegar quartzo E eu quero saber se eu posso utilizar de boa Assim, sabe? Tipo, se tem algum tipo de imposto Eu tô pensando em uma ideia, Pô Porque não é só você que tá querendo o Nether agora Tá Eu tô pensando em criar meio que um passaporte Pra as pessoas poderem entrar no Nether Ah O cara vai taxar o Nether E aí, como é? Então, você já imagina que isso não vai sair grátis, né? Tem um custo alto Tem que pegar papel E eu acho que o custo desse papel É, assim, uns cinco diamantes, mano O quê? Não, não, para Cinco diamantes, mano? Tá maluco? Vou fazer promoção, Pô Vou fazer pulso seis pra você Que eu sou muito seu amigo, mano Vai cair na tua armadilha Vai, vai Vem cá, vem cá Não, não, não Tô legal, tô legal E aí, vai querer pegar ou largar? Se eu fizer um portal O que que acontece? Eu confisco ele Quebro e levo o seu telhado embora também Não, não, beleza Eu pago, eu pago Eu pago Eu quero construir uma casa Não quero que ninguém roube ela, não Tá, é cinco diamantes Cinco diamantes Oh, meu Deus Tá bom, tá bom Vou buscar, então, hein? Mas eu posso usar aquele portal ali? Como é que é? Pode, pode usar sim Inclusive, eu já vou acender ele Ah, tá, beleza Tá, beleza Já volto, então Ô, posto Tá aqui, ó Voltou com encomenda? Deixa eu contar aqui Mano, você sabe que isso aí É crocô de laje, hein, Phantom? Não, não Isso aqui é imposto, mano Imposto Só ver, mano Se não tiver Nether Hub nesse Nether aí Phantom, você tá ferrado, moleque Você tá Mano, você Não vou nem comentar Chega, não quero mais dialogar contigo Só pra avisar A licença que você comprou Não dá o direito de construir, tá? É só de você entrar e pegar as coisas lá Não dá nada, não Não quero construir mesmo Vem que pode ficar com o Nether pra ti Ok, depois de mostrar pra vocês Os meus dotes MLG-sísticos Tá na hora de coletar os últimos materiais Aqui no Nether eu preciso de pouca coisa Eu vou precisar de alguns bloquinhos de quartzo E também vou precisar daquela madeira azul Tá, eu só espero não arrumar confusão com esses piglins aqui Ok, acabei de juntar aqui quase quatro packs de lã Sinceramente, eu acho que já é mais do que o suficiente O meu quartzo acabou de assar Dessa forma eu consigo quartzo liso Eu vou precisar de talvez algumas escadinhas Laje, de repente Bom, eu também vou precisar bastante de escadas Dessa madeira do mangue Além de alguns alçapões E é isso Finalmente chegou a hora de pôr a mão na massa A ideia desse projeto é recriar a casa do Kami Que é uma casinha rosa em uma mini ilha E convenhamos que combina direitinho com o espaço que eu tenho aqui Essa é uma referência clara ao anime Dragon Ball Que marcou muito a minha infância E também a minha área de trabalho do computador Fazer o que, não é mesmo? De qualquer forma, essa é só mais uma das minhas bases em Minecraft Irmandade 3 E é vocês também? Valeu então, sabe se eu tenho aqui Café RS E isso aí Eu tenho a nasty